Mais uma vez aqui de volta no Revista pra vocês, gente. Já tô aqui no meu sofá pra receber um convidado, ele que é médico veterinário. E nesse mês de abril, a gente vem falar sobre essa causa, que é o Abril Laranja, que tá falando então sobre a crueldade contra os animais. E aqui comigo, ele, o médico veterinário Francisco Júnior, seja muito bem-vindo à nossa revista. Ele veio inclusive até, né, de laranja, veio realmente vestido a causa, né? É, com certeza, né? Esse mês, ele é dedicado, né, à conscientização contra a crueldade, contra os animais. E conscientizar também sobre o bem-estar animal. Exatamente. Que, na verdade, não tem que ter um mês, né? Na verdade, todos os animais têm que ter esse direito. Exatamente. E é uma ação, inclusive, né, que foi criada, que não só conta a crueldade, de fato, de agressão física ao pet, né, ao animal. Mas a gente vai contextualizar vocês aqui em um bate-papo muito esclarecedor, que o nosso médico veterinário Francisco Júnior vai falar com a gente. Mas antes, nós temos um VT sobre esse assunto. A gente vai rodar agora para que você possa entender um pouco mais sobre essa causa do Abril Laranja. Roda. De 46 anos, foi presa por maus tratos a dois cães no município de Presidente Prudente, em São Paulo. Os oficiais da Polícia Militar Ambiental constataram que os dois cachorros apresentavam sinais de magreza, sem acesso à ração e água. Ela foi multada por R$ 6 mil. Já na Paraíba, após denúncias, 31 animais foram resgatados com suspeitas de maus tratos e aproximadamente 40 animais foram encontrados mortos em uma casa na cidade de Cabedelo. De acordo com o Centro de Zoonoses, são 29 gatos e 2 cachorros. Estimativas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2022, indicam que 30 milhões de animais domésticos estão abandonados nas ruas, dos quais 20 milhões são cãs e 10 milhões são gatos. Diante desse número alarmante, é fundamental que a sociedade se simbilize em relação ao bem-estar desses animais e se una na luta contra a crueldade que ainda enfrentam. Por isso, foi criado o movimento Abril Laranja pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais. No Piauí, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente disponibiliza o Disque Denúncia através do número 86981129958, que atende por meio do WhatsApp. A população pode denunciar qualquer tipo de violência contra animais com a garantia de anonimato. A crueldade contra os animais é quando você traz realmente o mal-estar, né? Aqueles animais que estão sofrendo agressões, tanto física como psicológica, né? A gente tem que falar muito disso, porque o animal está ali com medo, está acuado, é uma crueldade. E muitas vezes a gente foca, como no caso aí a reportagem, em cães e gatos, né? Mas a gente tem que lembrar que são todos os animais. Os cavalos, os bovinos, os suínos, porque muitas vezes as pessoas criam, inclusive, para alimentação, mas nem por isso eles devem ser criados de uma forma onde esses animais, eles sofram, né? Ou têm esse estresse psicológico, do medo, do estresse do dia a dia. Olha, é importante, inclusive, né? Você falar sobre isso, porque a gente vê exatamente isso. A gente vê muitos cachorros, né? Nas ruas. A agressão física e também psicológica, porque afinal de contas o animal também, né? Ele sente essa energia e tudo mais. E o fato de você ter um pet ou mesmo um animal de rua que não seja da sua casa, né? E ter esse cuidado é muito importante. E com relação a denúncias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Você realmente conta, a população tem, como a gente mostrou aqui na nossa matéria, se há esses casos de denúncias, se são tomadas as devidas providências. Olha, no meu ponto de vista, muitas pessoas falam em denúncia, né? E eu até faço uma alerta, porque às vezes eu percebo que são muitas denúncias infundadas. As pessoas têm que ter consciência, não é porque o animal, ele está sendo qualquer... Eu costumo até dizer que nem sempre sinais de maus tratos é porque o animal está sendo maltratado. Exemplo, às vezes para a gente educar o animal, a gente deixa ele um tempo sem se alimentar, justamente para forçar ele a entrar no condicionamento que a gente deseja. O animal, às vezes, que fica preso, nem sempre ele está sendo maltratado, e sim está sendo orientado a algum direcionamento de condicionamento, ou às vezes uma contenção temporária. Então, muitas vezes isso acaba se confundindo com maus tratos. O importante é saber se, aonde chega essa denúncia, se tem pessoas especializadas que conseguem ter essa noção geral. Porque eu volto a falar, nem sempre o animal que tem sinais de maus tratos, ele está sendo maltratado. Perfeito. Olha, então, o doutor Francisco José, médico veterinário, Francisco Júlio, perdão, trouxe essas informações tão precisas para a gente, nesse mês, abriu laranja, voltado para alertar as pessoas com relação à crueldade aos animais. Muito obrigada, querido. E que você possa aí também, né, estar sempre alerta a essa causa aqui também. É muito importante. Carlinha, volto com você aí da cozinha, né, já estou aqui com aquela vontade, como você disse, realmente, vai ser o meu almoço. Obrigado.